Eu já fiz minha viagem O caminheiro vai meu filho compreender Ela me disse chorando Em sono sempre cortado Que o seu lindo cavalo Sumiu daquele cerrado O seu cachorro campeiro Saiu e não voltou mais Certamente tem saudade Do saudoso vosso pai O caminheiro vai meu filho voltar pra trás Seu violão chorador A tempo está pendurado A sua velha espingarda Tem os cana enferrujado O seu índio brigador Nunca mais saiu na rinha Sentindo muita saudade Das vitórias que ele tinha O caminheiro leve esta mensagem minha Diz a meu filho que volte Sua mãe vive chorando Tudo que seu pai deixou Dá pra gente ir passando Que termine seus estudos Orgulho de ser assim E juntinho viveremos Como as flores de um jardim O caminheiro traz o meu filho pra mim O caminheiro traz o meu filho pra mim O caminheiro traz o meu filho pra mim O que o filho pra mim E juntinho Penn E juntinho com o 65% A Tuesday O caminheiro tem o seu filho pra mim O caminheiro tem o caminheiro E juntinho com oрыв